Mais um dia maçante sem que nada aconteça. Agora eu acho que vou tirar um cochilo. Sabe, Marco, vai ser ótimo pintar uma paisagem pra variar. Eita, você não acha, não? Aquele último teto que pintamos estava cheio de goteiros. Um teto até que não me cansou muito. O pior foram os postais que tivemos que pintar. O que é aquilo? É, aquilo é apenas um velho fóssil petrificado. Bocando? Ou você está dando um motivo entre o clã? Eu não. Quando garoto, eu era aqua louco. Mas, um dia eu caí do trampolim e quase quebrei meu dariz. Ah, uma porção de gente já encostou o dedo no meu nariz. Mas, esta é a primeira vez que alguém encosta a cara em mim. Acrobatas, hein? Não, 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 não. Se estivessem pintado com o cérebro em lugar de pincel, vocês não teriam nada para enfiar a tinta. Essa risada, e esse rosto, a mão da mesa. Mas o que é isso? Estavam sendo processados pelo grande pintor italiano Leonardo da Vinci. Não tem a essa pose. Não tem a essa pose. Está gostando? Vocês captaram a própria essência do sentido de auto-expressão e caber com um certo olé ansucioso. Você também achou um livro, não é, Gailor? Bem, ficou igualzinha. O que é que você acha? Primeiro, eu acho que vocês têm três seguros. Para pegar a cultura e dar o fora daqui. E segundo, eu acho que já passaram os três segundos. Por que ela está tão nervosa? Acho que eles até a protegeram. E à medida que aqueles dois pintores estiveram aqui, o Irving resolveu pintar também. As coisas nunca são tão feias como a gente as pinta. Não obstante, o Irving disse que isso vai sentir-se bem. Você só iria se sentir bem se tudo fosse vermelho. Vamos lá, marujos! Você, por um acaso, me acha atraente? Será que eu tenho cara de lixeiro? Eu vou enir a sua boca, sua cabeça louca. Mas você não serviria nem para um bom jornal. Como é que você sabe? Você não reconheceria um bom jornal nem que ele caísse no céu. Oh, o que é isto? Viu? Por que nosso jornaleiro não faz entregas em bicicleta como os colegas dele? Artistas vendem pintura de fóssil raro por 40 mil dólares. Ei, este é o quadro que os malandres fizeram de mim. Ora, isto me impurece. Me impurece ser chamada de fóssil raro? Não, por vocês não apreciarem o verdadeiro valor da arte. Ora, 40 mil pratas por um quadro. Puxa! Que pena vocês dois não estarem pintando. Talvez tenha um futuro. Você realmente nos odeia, não é mesmo, Grauber? Você nos odeia! Não, mas eu provavelmente odiaria se pensasse um pouco sobre isso. E eu? Ora, eu devia... Eu devia... Eu não sei o que dizer. Não diga nada e continue repetindo. Isto é tolice! Por que estou desperdiçando tempo e energia? Fazer escultura é realmente uma grande moleza. Não diga nada e continue repetindo. Mas a Leobanda ar se montou sério mesmo. Não diga nada e continue. Pensa em todos os otários que virão dar dinheiro pela nossa arte. E você espera vender essas coisas? Que nome você deu a elas? Bom, esse aí deu o nome de caminhão de bombeiro cheio de maçãs crescendo no mar de churro de tomate. Não me diga! Este é cinco mil canários usando capas de chuva e comendo milho durante a tempestade de limonato. Ah, por que que eu daria um nome tão bobo como esse? Ele chama-se Amarelo. Quanto é que você irá cobrar por esse trabalho? Ah, isso aí não está à agenda. Além disso, o dinheiro não é tudo com respeito a arte. Bem, aí vem os festinhas. Eu não culpo Irwin por querer ficar com aquela paisagem. Isto é muito boa. E vantagens financeiras não são a única compensação dos empreendimentos artísticos. Ah, que faz falho. Querer conservar um quadro e deixar de ganhar uma boa grana. Isto é ridículo. Não posso me imaginar querendo manter esta escultura só porque trabalhei tanto nela e me entreguei de corpo e alma a ela, me debruçando sobre o trabalho. Ai, meu Deus. Como isso é essa? Não está à venda, gozador. Você pensa que o dinheiro pode comprar tudo? Gaylor, em direção de vez. O mundo ficou maluco. Isto é, isto deve valer muito mais do que eu. Só porque eu o fiz pessoalmente. Ah, acontece que o modelo do meu charuto preferido. Eu gostaria, eu gostaria de não ser tão agarrada ao fumo. Eu gostaria de chutar esse vício. Os charutos fazem mal ao pé também. Eu não sabia. Oh, não. Alguém comprou aquelas suas telas em branco. Que coisa. Oh, não. Não estava à venda. Ah, ah. Eu quero ficar com elas. Eu vendi aquela ali. Mas você afirmou que aquela não estava à venda. Não estava. Não é pintura. Ah, ah. É apenas um quadro. Não vou limpar meus pincéis sujos. Eu acho que o freguês gostou da confusão de escolhas, sabe? Eu acho que essa é o que a pessoa gosta. A bruxa aprendeu uma lição que vocês já conhecem. Quando pintar, ou esculpir, ou colorir. Quando estiverem sendo criativos no trabalho ou brincando. O simples prazer é sempre a melhor das recompensas. O simples prazer é sempre a melhor das recompensas. O simples prazer é sempre a melhor das recompensas. O simples prazer é sempre a melhor das recompensas. Tchau.